multidisciplinar, de apoio técnico, para a gente poder discutir junto o primeiro escopo da proposta das normativas que vão reger o selo Sala Verde. Então, trata-se de critérios que a gente está discutindo, do ponto de vista ambiental, social, também, muito especialmente relacionado ao bem-estar animal, que a sociedade, de um modo geral, os associados e aqueles mais diretamente envolvidos no processo vão ter oportunidade, agora para frente, de opinar conosco e contribuir, dar suas sugestões e contribuições. A ABCC-MM tornará modelo de instituição sustentável. Criadores e usuários serão favorecidos frente ao Código Florestal, de maneira que a criação estará projetada numa relação saudável, amigável e co-participativa entre seus membros. Os benefícios são vários, como, por exemplo, o fortalecimento do mercado no cenário nacional e internacional. Amanhã nós vamos exportar cavalo, eles sabem que esse cavalo vem de uma região, um local que é igual o gado melhor hoje, tem a certificação deles, tem as coisas todas, nós vamos ter a mesma coisa, uma certificação, selo verde que nós estamos chamando, e aí o mercado, mais uma opção para o mercado, e é isso que nós estamos querendo. Como que o senhor acha que vai ser a aceitação dos criadores? Eu acho que está muito grande, já tem muita gente perguntando, quando que vai sair, como é que vai fazer, como é que vai, então nós estamos esperando essa regulamentação, e aí nós vamos começar realmente a divulgar em massa e vamos, eu tenho certeza que vai ter muito criador, vai adquirir isso aí, vai juntar a nós para a gente fazer esse projeto, mais um projeto grande da raça mangalá-gamaxador. De acordo com o agrônomo Rogério Sakai, quando uma grande raça de cavalos possui uma certificação no mercado, significa maior controle de qualidade. A importância de ter uma certificação é o fato de ser a primeira certificação de raça de cavalo mundial, e que vai gerar um controle melhor de qualidade do produto, ou seja, do cavalo em competições ou qualquer outra forma, para os criadores terem um padrão melhor de qualidade. A visão, então, é extremamente importante, esse selo, né? Sim, isso mostra que o criador de cavalo está preocupado também, não só com o cavalo, mas com o meio ambiente, com o lado social da criação também. Com o uso de melhores práticas de manejo, a renda da propriedade pode aumentar, além de melhorar as condições ambientais do terreno. Para o criador Bruno Arantes, o projeto faz parte da evolução da raça. É importante, claro, e sem dúvida um reconhecimento também, por esse fato dele vir crescendo, desenvolvendo em harmonia com o meio ambiente. E com certeza vai angariar fundos, né? Vamos ter mais espaço internacional também, nosso cavalo vai ter uma abertura maior, com certeza. É um novo campo, eu acredito assim, numa evolução para a nossa raça. Diante das circunstâncias que nós estamos passando no nosso planeta, todo mundo tem que aceitar isso da melhor forma possível, tem que abraçar essa causa, tem que lutar por ela, tem que se esforçar. Depois desta reunião, o próximo passo é a realização de uma audiência pública e virtual. Fique de olho no site da ABCC-MM e participe. E já que estamos falando de meio ambiente, vamos mostrar uma cavalgada ecológica realizada pelo Núcleo Bandeirantes. Nosso destino é a Serra do Japi, na região de Jundiaí, no interior de São Paulo. As belezas naturais encantaram os mais de 200 participantes que prestigiaram o primeiro evento promovido pelo novo Núcleo de Criadores. Até uma turista alemã participou do evento. Mais uma prova de que a raça é realmente sem fronteiras. Jundiaí é uma cidade onde existem vários adeptos às cavalgadas. Daqui, quase todos os dias, saem romarias com inúmeros destinos. Essa quantidade de usuários do cavalo foi um dos incentivos para o Núcleo Bandeirantes começar o trabalho de fomento da raça do melhor cavalo de sela do país. O Núcleo Bandeirantes surgiu de uma ideia de disseminar o conhecimento da raça, do que é o verdadeiro marchador, o que é a verdadeira marcha, num centro muito próximo a São Paulo, que são milhões de habitantes que estão aqui há menos de 30 minutos de nós, e aliar isso tudo a essa cultura do cavalo que Jundiaí possui. E também trazer esse usuário do cavalo, que ele existe em grande quantidade aqui, para a nossa raça. Essa foi a ideia da criação do Núcleo Bandeirantes. Valdemar Pelegrino é criador e um dos diretores do Núcleo. Organizar o evento onde tanta gente gosta de cavalos é uma forma de mostrar o manga larga marchador e trazer mais pessoas para a raça. Tivemos um grande apoio, porque Jundiaí é uma convergência muito grande de animais, por causa das romarias, que são famosas aqui na cidade, até Pirapora de Bom Jesus. E com essa aceitação, grandes patrocinadores nos ajudaram, um trabalho, um empenho, um medonho, para a gente conseguir organizar essa festa do jeito que ela está sendo feita. Que é o trabalho de fomento aqui da raça, na região aqui de Jundiaí. Nós estamos tentando fazer isso, trazer o usuário do cavalo para a raça, que acho que é o grande marco nosso de negócio, de fomento. E junto com isso, por ser agregador, uma cidade que agrega muito cavaleiro, a gente acredita muito no sucesso. E como o cavalgar por longos períodos exige um excelente cavalo, nada melhor do que o manga larga marchador. O primeiro evento realizado pelo Núcleo é a Cavalgada Ecológica da Serra do Japi. O percurso passa por um santuário ecológico e mostra paisagens exuberantes. Para realizar o evento e ter acesso à serra, o Núcleo precisou de aprovação do Comitê Gestor do Meio Ambiente. Num trajeto de 18 quilômetros, é difícil não se encantar pela beleza do lugar. A gente vai passear pela Serra do Japi, que é aqui o bairro da Santa Clara, está bem na encostinha da Serra do Japi. Então a gente vai fazer um passeio pelas fazendas, só estrada de terra, com aguada. E essa cavalgada é uma cavalgada ecológica, tudo preservando a natureza, sem jogar lixo. Pelo contrário, vai até um carro atrás, um carro de apoio, fazendo a limpeza, na estrada também, catando tudo que é lixo, sem mexer com a natureza. E tem de tudo por aqui. O berrante não precisa nem dizer, já faz parte do figurino de uma cavalgada. Todo o cuidado é essencial para que o cavalo sinta-se bem. Criadores, crianças, usuários e mulheres. Mais de 200 pessoas participaram. A primeira cavalgada do núcleo é um projeto que surgiu há pouco tempo, mas é um núcleo bastante atuante. A gente abraçou essa ideia junto com o Taborda. E a gente tem feito vários eventos. Essa é a primeira cavalgada, que tenho certeza que vai ser de muitas. Sempre tive cavalos marchadores, mas nunca tão dessa maneira séria, como a gente está querendo fazer agora, animado pelo núcleo, pela proximidade da associação. E eu estou começando. Hoje eu tenho quatro animais, mas a gente está experimentando de início, mais até como espectador de alguns maiores criadores, para a gente ver se a gente trilha o caminho correto. E no percurso, alguns problemas podem até acontecer. No alto da serra, uma visita de jipeiros tirou a concentração dos cavaleiros, mas não atrapalhou a diversão. E olha só quem a gente encontrou por lá. Uma alemã que cria manga larga marchador na Europa. Durante a estadia no Brasil, não podia deixar de participar de um evento do marchador. No Enduro Equestre, ou melhor dizendo, nas cavalgadas, os cavaleiros têm o privilégio de desfrutar de toda a natureza. O processo natural, às vezes, pode atrapalhar um pouquinho o trajeto. Mas convenhamos, tem pausa que é essencial. E eles adoram essa mistura de meio ambiente com manga larga marchador. Aqui é uma região de muito cavalo de sela, cavalo de passeio para lazer. E é nisso que o manga larga marchador se enquadra. Ele é um cavalo de sela, de passeio, que serve todo mundo. Como é que é reunir tanta gente no espaço tão bonito como esse? É, é um privilégio para a gente, para a região, a gente ter um lugar assim para acomodar as pessoas e vir prestigiar a natureza aqui. Vitória, está gostando da cavalgada? Muito. O que é melhor assim na cavalgada? O prazer de vir aqui na serra, ver com todos os cavalos. E essa pausa aqui para eu tomar água, como é que é? Muito bom. Parabéns para o Núcleo Bandeirantes. Mais uma turma empenhada na expansão do manga larga marchador. E agora uma última notícia. Em Assembleia Geral, realizada na terça-feira, 12 de abril, os associados da ABCCMM elegeram a nova diretoria da entidade para o triênio 2011-2014. Não houve disputa. Foi eleita a chapa única, unidos pelo marchador, que tem à frente o atual presidente Magdi Chat, candidato à reeleição. Votaram associados por meio de correspondência ou pessoalmente durante a Assembleia Geral, realizada na sede da associação, no Parque de Exposições da Gameleira, em Belo Horizonte. A votação foi tranquila e marcou a presença dos criadores nas decisões da ABCCMM. Logo após o fechamento das urnas, começou a apuração. A chapa, unidos pelo marchador, foi proclamada vencedora. Parabéns aos membros da nova diretoria e um excelente trabalho de promoção da raça. A cobertura completa da eleição você vai ver no próximo programa, assim como uma entrevista especial com o presidente Magdi Chat sobre os novos rumos da ABCCMM e do Mangalarga Marchador. O Mangalarga Marchador TV termina aqui, mas você pode assistir a todos os programas pelo portal www.abccmm.org.br e participar com sugestões pelo e-mail Mangalarga Marchador TV arroba abccmm.org.br Nós voltamos no próximo domingo, nesse mesmo horário. Obrigada pela companhia e até lá. Legenda Adriana Zanotto